E aí gente, como é que vocês estão? Esse vídeo hoje vai ser meio diferente, vai ser tipo um Battle Royale que eu fiz com esse colega meu, lindo, maravilhoso Que inclusive ele também tem um canal, não sei se ele vai postar vídeo, mas ele tem Vou deixar na descrição e é esse aqui que tá aparecendo na tela também E é isso, pode assistir Também vai ter a safe, aquela safe que quando eu apertar aqui vai ter um tempinho pra gente cair E depois a safe vai ficar vermelha e vai começar a fechar Ali, ali é o centro da safe, tá? O que você tá fazendo aí? Nada, eu só queria mostrar o esquema do Kira O esquema do Kira Tá, bora começar, vai E também a gente tem esses raidinho aqui, caso alguém chegue a perder mais um do outro A gente não ficar enrolando pra um matar o outro E a gente tem 3 vidas também A gente tem 3 vidas, vai 3, 2, 1, bora Isso então Vamos perder Pode aí, pode aí Só pra avisar, não tem como pegar item, tá ligado? Quando você quebra, não dropa o item Eu acho que eu vou ficar aqui, JK, você vai fechar pra cá mesmo? Ah não, mentira Vai ficar no shopping ali, ó Vou ficar aqui Vai fechar pra... Eita De novo Uai Aí, na moral Que? Medo Cadê tu? Cadê tu? Sinto muito, amigo, mas você vai tomar uma dosada na cara Cadê tu? Ah não, mentira Vai atuando Não, não, não Daí é muito forte Ah, mano Eu nem sei onde é que tu tá, pô Ah não, não sei onde é que tu tá assim Morreu, morreu, morreu Mano, o que que tu tá fazendo aqui? Aqui? Cadê tu? Cadê tu? Nossa, se ele me pegar a costa vai ser triste, velho Eu também Você tá com que arma? A arma mais foda desse jogo A Thompson? Não Qual? Eu acho que alguém passou por aqui, velho Eu acho Você acha? Quem foi que será que passou por aí? Opa, tá abrindo o balzinho aí Caralho Tá, porra Colé, irmão Colé, irmão Colé, irmão Colé Colé Primeiro cu Nossa Uh, easy Primeiro aqui o minha É isso Vambora Tá, agora a segunda partida Vambora Eu ganhei a primeira Aí, tipo Ele perdeu duas Ele perdeu uma, na real Eu roubando Eu roubando Perdeu duas Tá, vambora A gente tem mais três chances Vamos começar Valendo Caralho Vamos começar valendo do nada É, tá valendo Mano, eu vou acabar morrendo Por que? Sei lá Eu saio voando Sai mó torto Tem um baú aqui Calma aí Calma aí Calma aí Caralho O cara acha baú, velho Caralho Achei que foi uma arma pica Aqui, meu irmão Por que isso, velho? Ó, ó Tô vendo nomes Tô vendo nomes Eu tô Dentro da safe Vai morrer Ai meu Deus Como é que é que tem De virar com isso aqui? Tem que equipar essa porra Com uma equipa Cadê o cara, zé? Oh, oh Morri Ai, caralho Não consigo Ih, vai morrer Que que é que você tá deitado aí? Ai, que safado Ai, que safado Ai, cara Droga, 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 droga Mano, mano A gente tá preso aqui A gente vai ter que acabar com isso aqui agora Mano, eu vou dar, velho Caralho Que droga Easy É isso Muito fácil É a última, é a última Se eu ganhar, é a última Mas se você ganhar Tem mais duas ainda Pra você ganhar Caralho, caralho Eu ativei a univisão Eu tô sem querer Vai, 3, 2, 1 Ah, cara já foi Já foi, já foi Já foi Vai vir atrás do pai Vai tomar bala na orelha Opa Cadê tu, cadê tu Que que tu tá fazendo aí? Você sabe, André Mano Ó, o sinal Tá melhorando Já sei onde é que tu tá É sério que eu não tô te vendo Que pariu Mano Que raiva Desses portas Bau, bau, bau Oh, achei uma 12 Ah, vai tomar um Morre também, pô Foda-se Da onde, da onde? Peraí, cadê o safado Cadê o safado? Ai Mas onde que o cara tá? Eu sou cego Ah, mano Que motivo, foda Vejo nomes Vejo nomes Eu coloco a roupa Foda Vem, safado Olha ele ali Caralho Nossa, velho Olha isso Vai Parkour, parkour E essa porta aí de ferro Como é que vai passar aí Não sei não Oh, oh Eu morri Oh Ah, abri o Você queria Abre, apertar Achei fácil Você é muito ruim Que brinca Eu te mato na porrada E o cara tá atrás Deu Morri E é bom dia Parece que eu venci Não é mesmo? Não sei Especial E é bom dia E é bom dia E é bom dia E é bom dia